Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para uma análise super tranquila de uma operação bem maturada. Está muito mais aqui uma questão de desconto no preço, a dona da Bovespa, BMF, Cetip, por aí vai, a operação ali com todo o trabalho de exchange em renda variável, renda fixa, balcão, derivativos e por aí vai. O cenário aqui, bem diferente do encontrado na primeira análise, que foi o segundo trimestre de 2020, então, bom tempo atrás, o resultado parece estabilizado frente momentos mais tensos, então, já teve grande parte do que tinha para deteriorar do resultado do momento mais positivo, na análise anterior, onde a gente tinha um cenário de juros bem mais baixo e melhor momento para renda variável, com aumento de risco percebido, que acaba justamente reduzindo o apetite por risco, por conseguinte reduzindo o volume transacionado e os ganhos da B3, que uma parte considerável vem justamente da operação ali em Bolsa de Valores, índice, dólar e por aí vai. De qualquer forma, o cerne da análise continua o mesmo, a operação bem estabilizada, já maturada, então, a operação que roda ali muito, cresce organicamente com o crescimento de investidores, cresce um pouco mais com o momento mais favorável, mas nada que altere gigantescamente, por nenhum movimento maior de estratégia de negócio, nem nada disso. Então, sem grandes mudanças no operacional financeiro, como a gente vai ver no Dudeldins, exemplificado aqui pela maior diferença que tem entre as áreas em tech, que vocês podem ver na tela, em tecnologia, e basicamente, em grande parte, por compra da operação, de Neo alguma coisa, ou Soft Neo, alguma coisa assim, está ali embaixo descrito. Melhoria atrelada, muito a melhora de percepção de risco no Brasil, e justamente é o crescimento, a evolução de investidores que continua aí crescendo, e a capacidade maior de alocação de capital, então, muito vinculado ao cenário macro-brasileiro em geral. Ganho, basicamente, por desconto no preço, que a gente vê aqui, mas vai ser comentado mais à frente. Isso explicado, a gente passa o Dudeldins, que mostra o resultado consistente, casado com o que foi dito agora. Eu gosto do ADTV, o volume treinado, o volume negociado diário, médio, em renda variável, que está estável, algum crescimento verso o trimestre anterior, mais alguns dados operacionais na tela para o pause e para quem quiser, eu não acho que é propriamente o relevante. A receita líquida com um crescimento de 5,9% year-on-year versus o mês do período do ano passado, 2,2% versus o período anterior, o que mostra justamente a consistência e o nível de maturação da operação. O EBITDA recorrente com uma queda de 1,7% year-on-year, queda de 2,7% versus o período anterior, novamente, praticamente estável, com redução mais forte ali na margem de 5,4 pontos percentuais versus o mês do período do ano passado e 3,5 pontos percentuais versus o trimestre anterior, atingindo 70,5%. Então, ainda assim, muito robusta, aquela diferença é grande quando você está falando de uma operação de varejo, por exemplo, que tem uma margem de 10%, 12%, 7%, mas aqui mal faz cócega ali no processo comum todo. O lucro líquido recorrente com uma queda de 6,3% versus o mês do período do ano passado, uma queda de 0,2%, ou seja, bem estável versus o trimestre anterior. Alinhado, o resultado, e não negativo, um delta pressionado, mas nada mais do que natural, dado a gente tem assistido várias operações que acabam sendo afetadas de forma negativa por esse aumento da percepção de risco. Nesse momento, passando por um resultado mais pressionado, a gente viu isso aí claramente em BR Partners, um pouco mais agressivamente modal, o XP, que saiu mais cedo na análise, também vemos isso, o que cria justamente uma oportunidade pela questão de desconto, dado que a precificação, como a gente pode ver aí desde a última análise, também tem um delta considerável de pressão. E lá já estava consideravelmente próximo de um desconto de verdade, que deve justamente ter retorno a níveis melhores de preço com a melhoria do cenário de redução de percepção de risco. Finalizando, não vejo a necessidade de abertura de cada pedaço aqui da operação, cada parte de renda variável, a parte de balcão e por aí vai, uma vez que é mais vinculado ao desconto do preço de uma operação aturada do que propriamente a evolução de qualidade em cada uma das operações, dos pedaços da operação. Isso aí tem abertura de tudo na apresentação da RI, para quem quiser, não acho que é relevante. Temos aqui exposição a esse arrefecimento do risco percebido como algo positivo através da BR Partners e da Modal ou XP, dependendo do que for acontecer em cooperação. Então a B3 pode ser uma expansão nessa área, mas ainda tenho preferência pelas outras duas, que eu vejo como mais capazes de lidar de forma estratégica, de fato expandir mais o negócio e ir mais agressivamente em uma direção positiva. Então a B3 basicamente fica no radar, mas sem qualquer pressa de expansão, acho que é muito dependente de um custo de oportunidade do que propriamente o interesse pela operação. Vejo como negativo dentro do portfólio, não vejo, mas acho que a gente tem outros ativos que chamam mais atenção, mesmo que seja para se expor a questão do arrefecimento do risco percebido, que eu vejo mais interessante sendo feito através de BR Partners e modal barra XP. A dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, eu pera como é o detalhe. E vamos embora que tem mais análise. Um beijo para todo mundo, até daqui a pouco. Valeu, galera!